Quantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel No silêncio profundo e declarei Só não disse, honri o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não disse, honri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não diz, honri o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Só não diz, honri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Que você me adora Não espere eu TRAIN Jesus